Olá turminha da 51B, como estão vocês? Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer duas paginazinhas, a 10 e a 11. Semana que vem, eu vou até anotar aqui, vou anotar aqui no meu plano. Semana que vem, trabalhar música. Vamos trabalhar uma música. Eu vou usar a música no vídeo, mas não sei se o YouTube vai dar um strike no meu vídeo, não. Se ele der um strike, não sei se vai ficar visível. Vamos tentar. Como meu canal não é monetizado, não vai dar problema nenhum, só vou estar usando mesmo. Ele vai me dar um aviso de direitos autorais, mas não um strike, é difícil. YouTube é um lugar difícil de trabalhar. Ok, página 10. Get read. Read, listen and repeat. Leia, ouça e repita. Eu vou ler, vocês vão ouvir e vão repetir. Mom, where are you? Mãe, onde está você? Ligou o rapaz para a mamãe, né? E a mamãe respondeu do outro lado ali, ó. I am picking up Tomiko at school. Are you home? Estão repetindo comigo? Eu estou pegando, trazendo, pegando a Tomiko na escola. Você está em casa? E ele respondeu do lado. Yes, I am, but I have no kiss. Are you coming home? Sim, eu estou, mas eu não tenho chaves. Você está vindo para casa? Isso já aconteceu comigo. Principalmente quando a gente é adolescente, acontece muito. A gente sai para a rua e acha que vai estar todo mundo em casa esperando a gente. Yes, we are, respondeu a mamãe. We are walking to the car now. Wait outside. Bye. Sim, nós estamos. Nós estamos caminhando para o carro agora. Espere do lado de fora. Tchau. A cara de desespero do amiguinho ali no quadrinho de baixo. Mom, disse o Klaus, nosso amigo Klaus dentro do carro. Mom, look, is that Seiji? Mamãe, olha, aquele ali é o Seiji? E a mamãe respondeu. Sabe onde a gente anda? Estamos nesse quadrinho aqui, ó. Yes, that's him. What he is... Sorry. What is he doing? Is he sleeping? Ó, e sim, é ele. O que ele está fazendo? Ele está dormindo, ele está assim, ó. Nanando. Daí o Klaus respondeu. No, he isn't. He is just sitting here. Sitting there. Sorry. Repetindo. No, he isn't. He is just sitting there. Não, ele não está. Ele só está sentado lá. E a mamãe do Klaus respondeu. Well, he is probably, he is probably waiting for his mom and Tomiko. Bem, ele está provavelmente esperando por sua mamãe e Tomiko. Entendeu? Agora aqui, ó. Your turn, embaixo. Answer the questions about the story. Responda as perguntas sobre a história que a gente leu antes. Pergunta A. What is Seiji doing? O que o Seiji está fazendo? O que ele está fazendo, pessoal, em português? Ele está esperando do lado de fora de casa. Ele está sentado do lado de fora de casa esperando. Como é que fica essa pergunta em inglês? Olha só. Vou ler para vocês. Ele está esperando do lado de fora de casa. Só que é assim, ó. He... Sabe escrever he, né? H-E-H-E. Is, 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 waiting, esperando, w-a-i-t-i-n-g. Outside, lado de fora, out, fora, sai de lado, lado de fora. Outside, o-u-t-s-i-d-e. The, 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 house, house, h-o-u-s-e, que é casa. He is waiting outside the house. Ele está esperando do lado de fora da casa. Está esperando fora de casa. Letra B. What is Mayumi doing? Ela responde isso. O que a Mayumi está fazendo? Quem é a Mayumi? Mayumi é a mãe de todo mundo ali, né? O que ela está fazendo? Ela responde isso no quadrinho 2. Ali, ó. Quadrinho 2, aqui, ó. Ela diz assim, ó. I'm picking up to Mikko at school. Como responder essa questão? Eu estou pegando a Mikko na escola. Como responder em inglês? Em vez de usar o I am, como somos nós que estamos falando dela, vamos falar sobre ela. Vamos usar o she is. She is picking up to Mikko at school. Aqui, ó. Tira o I am, corta o I am e corta. She is picking up to Mikko at school. Só repetir isso. Ela está pegando o Tomiko na escola. Viu? Não está difícil. Letra C. Who sees? Quem viu? Say she outside. Quem viu o say she do lado de fora? Na rua. Aí são três pessoinhas ali, né? Que a gente tem que saber o nome delas. E nas páginas anteriores, pessoal, tem o nomezinho deles todos. Lá no início do livro tem o nomezinho deles. Né? Lembra? Tem o nomezinho de todo mundo, ó. Cadê? Um é o Klaus, né, pessoal? A irmãzinha do Klaus. Como é que é o nome dela? Cadê? Estou procurando aqui, não estou achando. Ué? Cadê? Que isso aqui? Acho que é o ano passado. Acho que esses nomezinhos estão no livro do ano passado. Aí fica difícil, né, pessoal? Mas eu vou dizer para vocês. Não teria como vocês saberem, né? Vamos ver se eu acho aqui. Enquanto isso, na sala de justiça, o professor procura uma coisa que ele já deveria saber se estava ali ou não. Mas ele acredita que não tem aqui essa resposta. So, so, o teacher vai dar a resposta para vocês. É o Klaus, né, pessoal? Vocês conhecem o Klaus, que é o nosso garotinho que anda de cadeirinha. Faz horas que nos acompanha. Quem veio do ano passado lembra dele. É o Klaus. A Ana e a Alice. Klaus, Ana e Alice. Essa é a resposta. Letra D. O C.G. está dormindo? Olha só que interessante essa pergunta. Quando a gente usa o tal do verbo be, que eu já falei sobre ele em sala de aula, lembra? I am, he is, she is, it is. We are, you are, they are. O teacher falou isso em aula no início do ano, lembra? Quando a gente usa o verbo to be, o verbo be, na pergunta, o verbo aparece no início da frase. Is. Is, C.G. sleeping? O C.G. é he, she, it, you, we are, they. É ele, ela, eles, elas, aquilo, aquilo, nós, vós. É ele. Ele em inglês é he. E quando a gente usa o he, a gente usa o is. Então é is, C.G. sleeping? O C.G. está dormindo? Está dormindo ou não? No, vírgula. He isn't. He is not. O que é o isn't, pessoal? É o is not. É o is, que é o é, mais o not. O isn't é só isso aqui, é só isso aqui abreviado, ó. Is not. Então, no. He isn't. Não, ele não está. E o isn't é I-S-N apóstolo T. Letra E. Começa com o verbo. Are Anna and Klaus. Agora, por que que é o are? Se tem o Anna e o Klaus, que é o he, que é o she e o he, por que que não é o is? Porque Anna e Klaus são eles. Eles em inglês é they. E they é are. They are. Então, é are Anna and Klaus helping C.G. Why? Anna e Klaus estão ajudando C.G. Por que? Estão ajudando ou não? No. They are not. They are not. O que que é o are not, pessoal? É o are, que é a forma do verbo para o dei. Dei, que eu dei pra vocês no início do ano. Se eu não dei, manda, manda, manda e-mail que eu vou dar de novo. Não tem problema. They are not. Aqui, ó. Are not. Junta tudo, fica are not. Are not. Vou escrever o are not pra vocês aqui no livro. Are not. Tem aquela virgulazinha em cima. Are. Aqui, ó. Are not. Pô, isso aqui é um erro. Ah, ficou horrível isso não erro, né, gente? Ah, câmera não ajuda. Professor não ajuda com uma letra tinosa. Are not. Eu errei e ficou ruim também agora. Não tá fácil, meu amigo. Vida de professor não é fácil, gente. They are not. Are not. Não está. They are not. Eles não estão. They are not. Vírgula. Por quê? Como é que se escreve por quê em inglês quando estamos respondendo perguntas? Tem o why, que é por quê. Pergunta. E o because, que é por quê. Resposta. Because, que é B-E-C-A-U-S-E, because Mayumi, que é a mãe do CG, M-A-Y-U-M-I, because Mayumi is, porque is, porque é she, quem está, a Mayumi, a Mayumi é ela, e ela em inglês é she. Because she is, está, coming. O que que é coming? Coming? Vindo. C-O-M-I-N-G. Is coming home. Casa. Home. Lar. Is coming home. Então assim, ó. Are Anna and Claus helping CG? Why? No. They are not. Because Mayumi is coming home with Tomiko. Com a Tomiko. W-I-T-H. With. With é com. E Tomiko, que é T-O-M-I-K-O. Exercício difícil, né, pessoal? Porque a gente tem que escrever, a escrita é difícil. Não vamos se desesperar. Se tiver dúvidas, manda para atividadesead.com.br, que eu responderei todas na medida do tempo possível que o professor tiver. Tá bom? Só mandar que a gente vai tentando. E a página 11. Listen and choose the correct option. Difícil exercício. Eu vou ler para vocês um texto. E vocês vão ler essas perguntas depois, essas questões, e responder se elas são, se elas estão corretas. Vão marcar só as corretas. Marcar com um x, só as que estão corretas. Do diálogo da letra A, diálogo da letra B, C e D. Vão ser quatro diálogos. Tá bom? Preparados? Vamos lá, então. Letra A. Na letra A nós temos duas opções na pergunta ali na página 11. Paula is making a cake for her daughter's birthday. Paula está fazendo um bolo para o aniversário da sua filha. E a outra é Paula isn't, não está. Paula isn't making a cake. Paula não está fazendo um bolo. She's buying a present for her daughter's birthday. Ela está comprando um presente para a sua filha, para o aniversário da sua filha. Vou ler e vocês vão marcar. Letra A. Uma mulher qualquer falou. Hello, Paula. Long time no see. E a Paula respondeu. Hello, Sônia. How are you? E a mulher Sônia respondeu. I am fine. Can I help you? E a Paula. Yes, please. I am looking for a present for my daughter. It is her birthday today. E a mulher, que o nome dela é Sônia, né? Respondeu. Congratulations. Let me show you some options. How old is she? Vocês acham que a Paula está comprando um presente para a filha ou está fazendo um bolo para a filha? O que vocês acham? Contra até cinco para marcar. One, two, three, four, five. Marcou. Traduzi. A mulher. Olá, Paula. Há muito tempo eu não te vejo. E a Paula. Olá, Sônia. Como está você? How are you? E a mulher. I'm fine. Can I help you? Eu estou bem. Posso ajudá-la? E a Paula. Yes, please. Sim, por favor. I'm looking for a present for my daughter. Eu estou procurando um presente para a minha filha. It is her birthday today. Sua aniversário é hoje. E a mulher respondeu. Congratulations. Parabéns. Let me show you some options. Deixe-me mostrar algumas opções. Quantos anos ela está fazendo? A resposta é óbvia. Paula não está fazendo bolo. Paula está comprando um presente para a filha. Letra B. As opções. Sorry, people. B. Alan and Louise are studying for a math test. Alan and Louise estão estudando para um teste matemático. E a segunda opção da letra B, né? Alan and Louise aren't studying for a math test. Alan and Louise não estão estudando para um teste matemático. They are studying for an English test. Eles estão estudando para um teste de inglês. Vamos descobrir? Vou ler. Letra B, né? A mãe. Alan. What are you and Louise doing? Alan. O que você e Louise estão fazendo? E o Alan. We are studying. We have a math test tomorrow. Nós estamos estudando. Nós temos um teste de matemática amanhã. E a mãe. Isn't it it's English? Não era inglês. E o Alan. No, ma. It's math. É matemática. Qual é a resposta, pessoal? Da letra B. É a primeira. Alan and Louise are studying for a math test. Muito bem. Fácil, né? Letra C. As opções da página 11. Charlie and his brother are watching a horror movie. Charlie e seu irmão estão assistindo um filme de horror. E a outra opção. Charlie and his brother are watching a horror movie. They are watching a comedy. Não. Charlie and his brother are watching a horror movie. Charlie e seu irmão não estão assistindo um filme de horror. Eles estão assistindo uma comédia. Vamos ler lá? Vamos lá, então. Letra C, né, pessoal? Charlie. Hello. Samara. Hi, Charlie. It's Samara. Hello. Não precisa traduzir, né, pessoal? Hi, Charlie. Oi, Charlie. É a Samara. O Charlie. Hello, Samara. What's up? Olá, Samara. O que está acontecendo? Samara. Are you doing anything? We are going to the mall. Vocês estão fazendo alguma coisa? Nós vamos às compras, né? Às lojas. Charlie. I am sorry. I am watching a horror movie with my brother now. Desculpa. Eu estou assistindo um filme de terror com o meu irmão. Samara. Really? Sério? I love horror movies. Eu amo filme de terror. Next time, call me. Da próxima vez, me chama. Charlie. Ok. It's a promise. Have a good time at the mall. Ok. Uma promessa. Tenha bons momentos. Então, seja feliz nas compras. Letra C. Qual é a resposta, pessoal? Will Charlie, irmão do Charlie, estão assistindo um filme de terror? Yes. A gente marca a primeira opção. Charlie and his brother are watching a horror movie. Letra D. Barbara is shopping for groceries. O que que são groceries, pessoal? São grosserias? O que vocês acham que são groceries? Pessoal, groceries são produtos de mercearia. Sabe produtos de mercearia? Essas coisas que a gente compra mercearia? E essa é a primeira opção. E a segunda? Barbara is knit. Não está. Shopping for groceries. Não está fazendo compras para mercearia, né? For groceries. Para o... Para dispensas, sabe? Comprando coisas para dispensas. She is shopping for clothes. Ela está as compras por roupas. Para comprar roupas. Vamos ver? Letra D. Escuta o teacher. Essa aqui vai ser mais difícil porque eu não vou traduzir. Vocês vão tentar. Tá bom? Então, essa vocês vão tentar. Vendedora. Can I help you? E a Bárbara. Sure. Do you have any black t-shirts? O que é t-shirts, pessoal? Vou ajudar nesse. Camiseta. Vendedora. Certainly. What size are you? O que é size? Tamanho. Qual o tamanho? Ô, seu. Estou traduzindo. Bárbara. Small. E a vendedora. Follow me. Please. Então, a Bárbara foi comprar as groceries. Os produtos para dispensas. Para dispensas. Ou não? Ela foi comprar roupas. Segunda opção, né, pessoal? Bárbara. Isn't it shopping for groceries? He's shopping for clothes. Show, né? Última do dia. Complete the questions accordingly. Complete as questões. De maneira correta. De acordo. Ali são só os verbinhos, pessoal. Olha só. O que que... O que que a garotinha está... Olha só que interessante. Nós temos que observar no A, no B e no C a resposta. Se a resposta é afirmativa, vocês têm que completar a lacuna com o que a pessoa está fazendo de verdade. Letra A, is she? E a resposta, yes, she is. O que que ela está fazendo? Tomando mate? Não. Ela está cantando. Então é, is she singing? Singing, cantando. S-I-N-G-I-N-G, singing. Yes, she is. Sim, ela está cantando. Sim, ela está cantando. Letra B. A resposta é no. He isn't. Não. Ele não está. Então tem que escrever alguma coisa ali que ele não está fazendo. Ele está estudando. He is studying. Estudando. Então não pode escrever studying. Tem que escrever uma coisa que ele não fez. Sei lá. Is he dancing? Ele está dançando? D-A-N-C-I-N-G. Dancing? Sim, sim. No, he isn't. Letra C. A resposta é no. She, ela isn't. Não está. Então a pergunta tem que ser de algo que ela não está fazendo. Ela está estudando? No, she isn't. E a última. Yes, they are. Ou seja, sim, eles estão. Então é algo que eles estão fazendo. O que eles estão fazendo, pessoal? Eu vou dizer que eles estão no piquenique comendo. Então é? Então a pergunta é, are they eating? O que é eating? E-A-T-I-N-G. Are they eating? Eles estão comendo? Yes, they are. Yes, they are. Pessoal, é isso por hoje. Coisa rápida, tá bom? Mesmo assim, dei um vídeo de 22 minutos. E pelos pauses que vocês devem ter dado aí pra... Pra fazer, deve ter dado mais tempo, né? Então, se cuidem. Mandem só essa última página pra mim. Não precisa mandar todas as páginas. Só uma página do exercício feito ali. Tá bom já pra computar a atividade, tá bom? A nota. Desculpa. A presença, tá? Tranquilo, tá bom? Beijo. Se cuidem. Até a próxima.